Fala, o meu lado. Xandão gravou com Renan, Horce, Toguro, Cariani, Felipe Franco e por aí vai a lista. Todas essas pessoas fizeram um collab com ele. Aí o Cariani é o cara que passa a mão no telefone, liga pra Mitty e fala, porra, Mitty, entende o cara, o cara é gente boa, o cara é fera, dá uma oportunidade pro cara, tal, tudo, puff. O Cariani passa a mão no telefone e liga pra Mitty. Mitty, faz o governo pra mim, cara, dá uma oportunidade pro cara, o cara é fera, o cara merece, tal, tudo, puff. Life Strong, dá uma oportunidade pro cara, o cara é fera, o cara pá, puff. Max Titânio, vamos contratar o cara, o cara é fera. Eu rodei todas as marcas buscando um patrocínio pro Xandão. Um detalhe, eu não sou o empresário do Xandão, eu não recebo percentual e comissão sobre os patrocínios do Xandão. Fiz isso na amizade pura, na amizade pura, no mais bom coração. Você fechou um baita de um contrato na Miligrama, talvez seja o único contrato que você tenha da Marumba. Você fechou um baita contrato na Miligrama, que eu indiquei. Infelizmente, não deu certo a Life Strong, infelizmente, não deu certo a Mitty. Mas, quem correu atrás e ligou pra todo mundo, fez todo o corre, lutou pelo Xandão, não foi eu. Aí você senta na minha mesa, na minha frente e diz, Renato, a Mitty não fechou comigo. Disse que não quer arrumar problema com o influenciador. Eu quero saber se é você que está sabotando as nossas negociações na Mitty, na Life Strong. Calma. Na Mitty, na Life Strong, pra pressionar a gente a fechar com a Max. Peraí. Não, mas não foi dessa forma. O cara que lutou pelo Xandão, o cara que ligou pra todo mundo, o cara que arrumou os patrocínios, o cara que trabalhou por ele. Você vem na minha cara e desconfia de mim e quer que eu não ache ruim? Não, não, mas... Aí você pergunta assim, pô, Renato, melhor eu perguntar do que ficar a desconfiança. Caceta! Foi eu que indiquei ele na Mitty. Mas é o que eu estou falando. Se ele estivesse preocupado com as comissões dele, de dividir comissão com ele, eu não tinha indicado ele na Mitty. Mas é justamente... Eu indiquei ele pra Minigrama, que também é minha patrocinadora. Foi eu que indiquei ele na live. O Cariani, o que eu estou querendo te mostrar... Eu acho que o único cara é que eu fiquei puto. Fiquei puto com a porra da ingratidão. Muita ingratidão. Mas não foi ingratidão porque a gente... Cara, que foi o único cara que foi correndo atrás de patrocinadores. Não é ingratidão. Se fosse ingratidão... Não é ingratidão. Eu estou deixando claro aqui. Realmente ele fez esses links e a gente é grato por ele ter feito esses links. A única gratidão foi desconfiar de mim. Não, não foi isso. Essa foi sua gratidão. O que aconteceu? Pra ficar claro, a gente tinha o interesse em fechar depois com a Max nas condições... Aí eu disse. Agora eu não tenho mais interesse. Mas aí a gente não queria fechar tendo esse tipo de sensação. A gente falou, cara, vamos lá, vamos conversar e vamos entender. mas isso é uma ingratidão do caceta. Não é ingratidão, Carinho. Mas é isso que eu estou falando. Eu estava melecando. Mas é isso que eu estou falando. Eu não gosto de ingratidão, entendeu? A coisa que eu mais abomino é ingratidão. A proposta do energético, o Beto respondeu daquela forma. Depois a proposta, o André da MIT aconteceu isso daí. Não, velho. Eu estava me carregando o bonde de que ele pagou as empresas. Mas eu estou falando, Carinho. A gente não foi ingrato porque a gente nunca pegou e falou qualquer coisa contrária. O que a gente fez foi, vamos lá, vamos expor isso para ele e o que aconteceu e escutar o que ele vai falar. Porque se você simplesmente falar, pô, cara, fiquei chateado de vocês. Me ofendeu sinceramente porque eu corri atrás de tudo para vocês. Foi atrás de tudo para o Mar. Você não lembra? Eu falei, estou ofendido e muito. Você falou, pô, Renato, você se ofendeu. Eu falei, pra cacete, cara. Eu inclusive falei aqui hoje. Eu entendo você ficar ofendido. A única coisa que a gente pediu para você... Mas eu entendo você ficar ofendido, Renato. Só a gente que te pediu naquele dia foi, se coloquem no nosso lugar. A gente está entrando num mundo novo. E eu disse, eu me coloco no nosso lugar e continuo dizendo. Mas aí você está sendo... Na minha opinião, qualquer outra pessoa poderia ter tido essa mesma sensação. Essa sensação de insegurança. Porque a gente conhecia você há quanto tempo? Você acha que a gente poderia confiar cegamente em você? Fala aí, Xandão. Assim como não tem como. Não, deixa pra lá porque a gente não vai conseguir. A gente discutiu, discutiu e a gente não conseguiu entrar num consenso. Porque eu tenho uma opinião sobre isso, você tem outra. Xandão tem a mesma opinião que você. Então a gente não vai entrar no consenso. Não, Renato. Não é a mesma opinião. O que eu quero deixar claro é o seguinte. O contexto que importa. Por quê? A gente estava nesse processo de talvez fechar com a Max Titânio. Em contrapartida, você surgiu, fez esses links pra nós. Com essas outras empresas. Perfeito. Show de bola. A gente foi lá e começou a negociar com elas também. Quando essas empresas, a Meet, a Life Strong e outras, perceberam que nós não tínhamos fechado com a Max, foi aí, a partir desse momento, a partir desse momento que elas declinaram da proposta. Elas optaram por não fechar. Sendo que a Meet já tinha fechado. Eles pagaram pro Lucão ir pra São Paulo assinar o contrato. Tava tudo fechado. Em nenhum momento, de repente, parou pra pensar que, de repente, por a Max não ter fechado, gerou insegurança nas outras empresas em fechar? Mas pode ser isso. O cara que estava correndo atrás de todo mundo pra indicar, estava trabalhando pra vocês. A gente não achou melhor. Mas a gente não achou melhor, Renato. A gente simplesmente pensou e não queria ter isso. A gente foi até pra esclarecer. Eu peço até desculpa se pareceu algo assim. Mas, assim, do meu ponto de vista, o fato da gente ter ido lá e ter conversado a respeito disso não é ingratidão nenhuma. Pelo contrário, nós fomos, assim, que a gente foi lá e quis conversar com você a respeito disso. Porque a gente achou estranho. Eu acabei de falar aqui. A gente não aceitou o patrocínio da Max porque nós estávamos ainda analisando o que seria melhor pra mim, pra minha carreira, tudo. E só porque, na decorrência, nessa dependência de eu não aceitar o patrocínio da Max, os outros patrocínios também vieram a não funcionar. Mas você já parou pra pensar se, de repente, você demorou tanto, tanto pra fechar que, às vezes, tava perdendo time? Porque a negociação... Cara, a negociação é time. Hype é time. De repente, o seu hype já tava baixando. Você já não foi mais na Maromba. Não foi o que aconteceu. Não, não foi o que aconteceu. Não, não foi o que aconteceu. Um ponto de probabilidade. Aí você tem que perguntar. O André Damite disse no Viva Voz não vou fechar com o Xandão porque eu acho que ele não vai conseguir converter o que eu preciso no investimento. Foi o que ele disse. O investimento dele era zero. Se ele teve toda... Se ele tinha... De maneira categórica que ele falou isso pra você que ele tinha certeza que eu não ia trazer retorno pra ele por que pagaram pro Lucão ir até... Mas peraí. Não, eu tô dizendo isso porque é o seguinte. Pra mim, aquilo ali, não sei, não condiz com a realidade. Por quê? Porque isso é hipótese. É assim, não é hipótese. Não é contraditório. Por quê? Porque se ele pagou pro Lucão ir pra São Paulo fechar o contrato lá com a gente e falou que já tinha encaminhado via correio o contrato pra nós por que ele disse tudo isso e depois, na ligação pra você ele foi lá e disse que eu não ia trazer retorno pra ele porque ele simplesmente não disse isso antes. Ele nem deu o retorno pra gente. Às vezes... Você entendeu, Renatão? Você tá querendo o contexto do negócio? É isso que eu falo pra vocês e vocês não entendem. Vocês ficam nessa aí de ficar... Ah, eu tô certo e errado. Não é aqui. Tem que ser papo reto. Foi o contexto que deixou a gente assim. Aí eu falei, pô, vamos lá conversar com o Renatão. O que tem de errado nisso? O errado... Não tinha nada de mais. Confiança? Pra mim tem. Não, Renatão, por favor. Não, Renatão, pelo amor de Deus. Eu não tivesse indicado você pela pergunta. Se eu não tivesse indicado você na Miligrama, beleza. Mas é que... Deixa eu fazer uma pergunta. Se eu não tivesse indicado você na Max, mas o patrocinador que não quis fechar com você, quem indicou foi eu. Eu lutei por você lá dentro. Mas é justamente... Você acabou de concordar que o cara da Miligrama não queria fechar com você e disse, só tô fechando porque o Cariani me garantiu que o Xandão merece esse valor. Mas é isso. É justamente tudo isso que pareceu. Eu não merecia a desconfiança. Cariani, por favor. Você mesmo tá dizendo se você tem todo esse poder de definir se um cara vai pegar o patrocínio ou não, não é mais o motivo pra nós termos essa desconfiança, Cariani? Não, não é motivo. Porque se eu estava lutando pelos seus resultados... Não, eu tudo bem, Cariani. Mas pelo amor de Deus, eu sei, eu entendo que você tá lutando. Pô, eu... Cara, você sabe. Você é melhor do que ninguém se sentindo com ele. Como eu gostaria de falar. Eu tô dizendo que a conta não tá batendo. Não, o contexto é esse. O contexto é esse. A gente pode não concordar, não tem problema nenhum. Mas eu tô expondo aqui de maneira clara porque eu sou esse tipo de cara. Eu venho, eu falo exatamente aquilo que eu sinto, o que eu penso. Você, um cara sensacional. Cara, eu gosto de você demais. Você não tem ideia. Também. Não entendo. Eu, sinceramente, cara, eu não ligo pra nada disso. Se não der certo de patrocínio. E se eu perder o patrocínio da Miligrama também porque a gente tá tendo essa conversa aqui, ó, tanto faz, não tem problema. Eu volto pra minha vida, cara, sem problema nenhum. Eu tenho a minha trajetória de campeão e eu tenho plena convicção disso. Eu não tô preocupado com essas coisas. Mas eu sou um cara verdadeiro e sincero. Por que eu resolvi vir aqui hoje aqui nesse podcast pra falar sobre essas coisas? Pra expor o contexto. O que as pessoas precisam entender é o contexto. Quando uma pessoa vem como você aqui e fala de maneira assim é... Analisando um caso concreto ali no momento, as pessoas tiram conclusões precipitadas. A gente tem que apresentar o contexto sempre. Esse é o contexto. Não tem outro. Foi por isso que a gente tirou essas conclusões e a gente quis ir lá conversar com você. Se você se ofendeu e o Lucão entende que você pode ter se ofenido, eu também entendo. Eu peço desculpas, não tem problema nenhum. a gente tem que ter se ofenido. Então, eu acho que o assunto é errado, tá? Tem uma coisa aceita. Já tem atenção, entendeu? Eu tô apresentando aqui o contexto do negócio do IG. Só falar uma coisa aqui. Só falar uma coisa aqui. Você parou pra pensar na hipótese de tipo assim... Mano, porque eu já vi isso acontecer. Quando a gente dá pra trás em alguma coisa que a gente praticamente fechou, não é todo mundo que responde na hora e tal. Tipo assim, o que eu tô querendo dizer? Você conhecia mais o cara da Amit ou o Renato? Não, mas isso... Você tá falando pra mim? É pra vocês dois. Pra vocês dois. Renato, Renato. Conhecia mais o Renato. Tranquilo, fez o link. Então, tipo assim, eu entendo, então, por exemplo, o caso do Renato se sentir ofendido porque, tipo assim, é a mesma coisa. Tá eu e o Caio. A gente é super amigo. Mas a gente entende. O Caio me indica. Aí, vamos supor, a negociação... Eu tô passando isso como experiência pra vocês saberem também. Você é negociação, cara. Sim. Já aconteceu de, tipo assim, eu trocar ideia com patrocínio e tal e achar legal e não sei o que lá e em cima da hora o cara peidou na farofa, velho. Mas o... Você chegou... É muito normal. Você chegou. É muito normal. Pagaram a passagem pra você ir lá assinar o contrato e depois de duas semanas após eles terem falado que já enviaram o contrato e ia correr pra você eles não daram nenhuma explicação pra você e depois, só depois de serem questionados várias vezes pelo Lucão eles vier... O cara vem com essa frase. Tá lá no WhatsApp. É só ver a mensagem. Ele falou que uma pessoa... Eu não sei exatamente como foi, Lucão. Corrige-me se eu estiver errado. Mas uma pessoa aí que ele não podia bater de frente com poderes maiores que o dele empacou a negociação. O cara vem e diz isso após duas semanas de ter fechado o contrato. Pelo amor de Deus! Tá entendendo? Esse é o... Agora, entenda, entenda. Não, mas espera aí. Entenda. Em nenhum momento a gente falou pro Cariano, Cariano você não tem o direito de se sentir ofendido. A gente inclusive iniciou depois da conversa a gente falou Cariano, a gente entende. A gente pediu desculpa pra ele várias vezes. No dia. No dia a gente pediu desculpa pra ele. Cara, desculpa se te ofendeu. Mas é uma coisa que a gente preferia ser sincero. Mesmo que criasse esse mal-estar momentâneo. mas ser sincero e tirar isso da gente e ficar uma coisa como era antes do que ficar carregando essa dúvida, entendeu? De saber se você... Porque como ele fez todos esses... Como ele que fez os links ele poderia estar fazendo assim ou ele joga no meu time completo ou ele não joga, entendeu? Ele não vai jogar só no que ele considera bom e no que ele não considera ele não sai fora, entendeu? Poderia ser isso. Não vai ter problema nenhum se faz parte do jogo, entende? Vendo de fora, vendo de fora aqui eu acredito que é um grande mal-entendido porque se eu me coloco no lugar do Cariano eu consigo entender 100% o que ele sente e se eu me coloco do lado de vocês eu também... Tipo assim, se eu receber essa mensagem do jeito que vocês escreveram que é uma pessoa... Sabe? Do jeito que tudo que aconteceu... Foi exatamente assim. Eu tinha mandado a mensagem da pessoa. Então, não, eu acredito. Eu acredito. Mas assim, se realmente eu receber essa mensagem depois de tudo que aconteceu como vocês falaram eu também ia ficar com uma pulga atrás da orelha. Eu também ia querer saber se é verdade. E foi o que a gente fez. Mas se eu fosse questionado... Então, eu entendo. Eu só tô explicando. Eu concordo com isso. Eu faria a mesma coisa. Só que ao mesmo tempo se eu fosse carheiro eu também me sentiria ofendido. Mas a gente entende. A gente entende se você se sentia ofendido. Então, porque vocês não dão um abraço aí? Porque vocês não dão um abraço visual e fica tudo que dá amigo de novo. Eu sou o meu presidente mal-entendido. O que é melhor? O que é melhor fazer diante de uma situação dessa? Não é melhor todo mundo sentar na mesa e botar, esclarecer toda a situação? Conversar. Começar que nem o homem. Vai lá e conversa. Fala, não, cara. Não é assim. Não foi isso que aconteceu. Foi isso, isso, isso. Pô, se não foi isso desculpa, cara. Então, eu interpretei mal. Mas foi essa mensagem que eu recebi e eu interpretei na dependência da mensagem. Entende? Não foi coisa que surgiu na nossa cabeça. Foi todo o contexto. De novo. Por isso que eu falo. Eu tive uma ideia, cara. Eu tive uma ideia. Genial. Vocês não tiveram. Se vocês tivessem essa sacada que eu tive aqui não teria dado problema nenhum. Vocês deviam ter ido no Cariani e falaram assim Cariani, olha só o fulano de tal da Amit aqui me mandou essa mensagem. Você tem ideia de quem possa ser? Pronto. Tinha resolvido. Tinha resolvido. É, o Goi Manoide. Melhor do que me acusar, né? Então, mas a gente não acusou e a gente não estava preocupado mais com quem... Não, é. A única coisa... Não, a única coisa que a gente... Não, a gente não acusou. Não, a única coisa que a gente queria a única coisa que a gente queria era simplesmente assim Lucas, Alexandre não foi eu não... Pronto. Pra gente bastava. Foda-se se depois foi o Botura se foi o Brandão a gente não estava mais preocupado com o patrocínio da Amit. Não fui eu só deixou eu deixar claro. Então, mas... Mas entendo, a gente não estava preocupado mais. A única preocupação nossa era saber se foi o Cariani ou não pra poder continuar convivendo com ele da mesma forma que a gente vinha convivendo. Entendeu? A nossa pergunta... A gente queria descobrir quem era Foda-se quem era, tá ligado? Se o André não quer patrocinar Foda-se, beleza A empresa é dele Ele faz o que ele quiser Sim, você queria saber Você queria saber porque independente do patrocínio ou não você não queria achar que o Cariani por trás das costas fez isso com você Porque justamente a gente queria continuar tendo a relação que a gente tinha com ele Entendeu? E não ia ser possível ter aquela dúvida Brain Gans By Caio Botura